Música 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 Mão baia e estrelas, mão baia e estrelas. Também se t' pagina, se a nuvem, se põrta, quando a agirstei na pagina, ele não apie a paja. Amém. 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 Enos aeus e aeus e o lio, vai todo o rio e barba liar, mas que é dao, não se esquecer, não se esquecer, não se esquecer, não se esquecer.